Música Chegamos ao terceiro e último bloco de nossa programação. Para terminar esta edição especial sobre casamento, confira agora excelentes dicas de destinos de lua de mel com a consultoria da Arabelo Viagens e Turismo. Como vimos no bloco anterior, um planejamento para um casamento é fundamental. A lua de mel faz parte desse planejamento. Nada melhor que vir aqui na Arabelo para falar sobre isso. Vamos lá? Então, estamos aqui com Mônica Umbelino, da Arabelo Turismo, para falar para a gente um pouco sobre a lua de mel. Mônica, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Que coisa boa receber vocês aqui. Estou muito feliz. Paulo, a lua de mel, eu acho que é um dos itens mais importantes no casamento. E às vezes os noivos ficam um pouco apreensivos, se envolvem muito com o casamento, com a parte estrutural do casamento e deixam um pouquinho de lado a lua de mel. O importante saber é que a lua de mel precisa ser planejada. E essa lua de mel pode variar o custo dela desde o mais baixo, 800 reais, até 80 mil reais. E com isso, os noivos podem ter experiências fantásticas. O que importa não é o destino, basicamente. O que importa são as experiências que você pode viver em cada destino. E aí a Arabelo consegue dar essa consultoria muito bem. A gente consegue fazer esse enlace de experiências. Então, Mônica, fala para a gente, então, você falou que há destinos de 800 a 80 mil, vamos dizer assim. Conta para a gente um pouquinho, então, sobre os destinos nacionais e internacionais que possam se encaixar nesse perfil. Porque as pessoas possam já começar a planejar e imaginar a sua lua de mel nesses locais. Ótimo. Aqui os destinos que a gente poderia fazer para quem tem pouco tempo, ou quem está com um budget um pouco menor para essa viagem, a gente pode utilizar, por exemplo, bananeiras, que é um destino aqui próximo, onde você tem pousadas de charme maravilhosas, pousada da estação das bananeiras, que é uma pousada muito bonita. A sua seita casal, então, você pode criar lá experiências para esses noivos fantásticos, certo? Nós temos aqui no nosso litoral também, nós temos alguns hotéis-resortes aqui com all inclusive, você já consegue se planejar até nos gastos extras, que isso fica em torno, em média, de 3.500 reais por pessoa. Se você quiser, tiver um pouquinho mais de tempo, você pode se estender até Foz do Iguaçu, né? Que é o destino da moda hoje, todo mundo procurando, a cidade está linda, toda reformulada. Além de ter as cataratas, que fazem parte de umas de sete maravilhas do mundo, você ainda tem a parte de compras, ainda tem a parte de gastronomia, os hotéis muito gostosos, super luxuosos. Então, assim, você tem um mix de opções fantásticos. Maravilha. E os internacionais, Mônica? Conta pra gente um pouco esse sonho dourado de uma lua de mel internacional. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. O internacional, aí você leva os seus sonhos e suas expectativas, né? Total. Hoje, um destino muito procurado são as Ilhas Maldivas, né? E é o destino top da vez. Tailândia também, o pessoal, os noivos estão procurando bastante, né? Porque é um destino exótico e aí você consegue agregar muita coisa a esse destino. Se você quiser, tiver um budget um pouco menor, você pode ter Buenos Aires, que é um charme, sempre, né? Você tem Mendonça, pra quem gosta de vinhos. Você tem Santiago do Chile, também muito gostoso. E aí, Europa, por exemplo, cruzeiros, Paulo. Você pode fazer um pacote de lua de mel hoje com cruzeiro, cinco estrelas, fantástico, custando por pessoa seis mil reais. Nossa, muito bom isso. Passagem, hospedagem e o cruzeiro, com todas as refeições inclusas. Então, você consegue fazer uma lua de mel pro casal de doze mil reais na Europa. Mônica, nós estamos falando muito sobre lua de mel. Mas tem outra também possibilidade da Arabelo auxiliar no seu, nesse momento tão especial da sua vida, que são os Destination Wedding. Quais locais, quais destinos você recomenda, né? Pra quem tá planejando casar fora de Natal? Ah, Paulo, hoje nós temos... a procura tá grande. Inclusive, a nossa agência já fez alguns casamentos fora do país. E alguns destinos muito procurados hoje é Lisboa, né? Portugal. Na verdade, Portugal como um todo. Porque aí a gente já teve casamentos em Cascais, em Sintra, na própria Lisboa. Então, esse hoje é o local da moda, né? Mas nós temos também sugestões como na França, na região da Normandia, que são regiões de castelos belíssimos. Nós temos na Itália, na região da Toscana, que também é fantástico. E nós temos agora um que tá fechando aqui na Coreia do Sul. Bem diferente. Bem diferente, realmente. Muito exótico, né? Agora, no Brasil também, né? A pessoa que tem um wedding menor e quer fazer um wedding aqui no Brasil, você sugere que local? Aí nós temos Fernando de Noronha, né? Que é o... eu acho que hoje é o top pra esse tipo de casamento. É fantástico. Nós temos a nossa Pipa, que é maravilhosa, né? Que a decoração, que eu já vi várias, inclusive suas, fantásticas. Então, assim, temos Pipa, temos aqui São Miguel do Gostoso, que é aqui pertinho, que também é fantástico. Na Bahia temos Trancoso, que são destinos também muito procurados. Então, a gente tem muitas opções. Perfeito, querida. Em todos eles, a Arabelo Turismo tem a solução. Isso. Com certeza. Só nos procura. Perfeito, Mônica. Agora, você falou no início da nossa reportagem aqui que precisava se programar. Com quanto tempo de antecedência os noivos devem lhe procurar aqui, na Arabelo, pra poder planejar adequadamente a sua lua de mel? Paulo, é... pra que a gente consiga fazer uma coisa bem estruturada, planejada, criar novas experiências, pensar no destino, o ideal é que tenha pelo menos oito meses de antecedência. Isso seria o ideal, certo? Ai, Mônica, não pensei nisso. Eu não achava que podia fazer uma lua de mel. Agora, com essa reportagem, eu sei que posso. E a gente consegue também fazer, assim, um destino mais rápido, mais rapidamente. Não tem problema. Mas o ideal seria que fosse com oito meses. Perfeito. Pessoal, as dicas de Mônica aqui são fantásticas, né? Assim, eu nunca imaginava que podia fazer um nível desse de lua de mel num cruzeiro por esse valor. É maravilhoso. Realmente, pessoal, vem pra Arabelo aqui, conversar com Mônica, né? E ver as opções que tem pra esses pacotes maravilhosos. Mônica, faça seu convite também aqui pras nossas noivinhas, noivinhas que estão nos assistindo. Então, convido vocês, noivos, que vêm aqui na agência. Nós atendemos, nós já conhecemos, temos know-how nesse segmento de noivos. E a gente entende como é que tá a cabecinha de vocês nesse momento. E a gente tenta buscar com a nossa consultoria todas essas informações pra que a sua lua de mel seja perfeita. Então, nós esperamos vocês aqui. Nós temos a loja em Natal, na Afonso Pena. E em Mossoró, na rua da Escócia, na Avenida da Escócia. Muito obrigado, Mônica, pela sua participação. É sempre um prazer estar com você. Obrigada, Paulo. Muitíssimo obrigada. Agora você já sabe, nada melhor do que planejar a sua lua de mel com a Arabelo Viagens e Turismo. É, e também aproveito pra lembrar que a Milênio Móveis e Objetos trabalha com listas de casamento. Aqui você vai encontrar os principais utensílios domésticos e artigos de decoração para a sua casa. Tudo com excelente qualidade e preços pra lá de especiais. Marcelo, obrigada pela lembrança. E eu quero fazer mais um adendo. A lista de noiva aqui na Milênio Móveis e Objetos, a noiva tem um ano para ela trocar os produtos que ela quiser ou até mesmo o crédito que ela venha tirar aqui no que ela precisar na casa dela. Porque, na verdade, na verdade, a noiva só vai saber o que ela precisa quando ela já está morando na casa dela, né? Assim que vai sentir a necessidade, né? Exatamente. Mas a gente também tem uma ótima dica, uma indicação de fotógrafo, né? Isso, isso mesmo. Com o fotógrafo Alberto Medeiros, os noivos terão a garantia de eternizar o grande dia sobre um olhar diferenciado. Conheça mais sobre o trabalho dele no Instagram, arroba albertomedeirosfoto ou no site www.albertomedeirosfoto.com Marcelo, o programa da semana que vem também está muito especial. Conta aí. Promete, viu? A gente volta pra Banda Neiras pra fazer um outro programa especial. Lindo, tá lindo. Eu já vi o... Um teaser. Exatamente, amei. Bom, gente, infelizmente chegamos ao final desta edição do Casa Design. É sempre um prazer contar com a sua companhia aqui na TV Gazeta RN. Confira todas as edições do nosso programa pela internet. Acesse www.programacasadesign.com.br E nós estamos também no Instagram. Não deixe de seguir a gente no arroba Programa Casa Design. Eu me despeço de todos vocês, desejando uma semana iluminada. Tchau! E nós nos vemos de novo na próxima edição do nosso programa com muito mais sobre arquitetura, design, decoração e lifestyle. Até lá! E nós nos vemos de novo na próxima edição do nosso programa com muito mais sobre arquitetura. Casa Design. Oferecimento É Viva Natal! Avenida Prudente de Moraes, 1727 Tirol. Alberto Medeiros Fotografia. Seu projeto com olhar diferenciado. Dos France Bistrô. Avenida Afonso Pena, 628 Vila Colonial Petrópolis. E Milênio Móveis e Objetos. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. A Lava Nova. O bem-o ou mais lê-bante de Moraes. A Lava Nova. 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 Juni Móveis, 1727 Tirol.